Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a localização da melhor espada de aço do jogo. A melhor pra decapitar humanos pra baixo e pra cima do lado do outro, sem sombra de dúvidas, uma que você vai querer no seu inventário. Mas antes, já desce a magia no botão do like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje! Seja membro dessa incrível família de bruxo que só cresce no YouTube, beleza? Pessoal, a espada de aço de Toussaint é a mais forte do jogo todo e você pode pegar assim que chegar na cidade. Como vocês podem ver, o nome dela é Toussaint. Logo, você precisa estar jogando ou, ao menos, ter liberado a região usando a DLC Blood & Wine, ok? É a regra. A localização fica exatamente aqui, pessoal. Veja só. Na beira do rio, que fica ao lado do cemitério antigo de Toussaint. Ali nós vamos encontrar alguns afogadores. Derrote todos eles. Logo depois, pessoal, vá até a margem e vai ter um corpo ali. Vasculhe ele. Olha aí. Encontramos aqui uma carta encharcada e uma chave ornamentada. Leia a carta. Nela, um tal Robin, né? Conta que Bruce, o cadáver do chão ali, fazia parte de um bando e eles fizeram um saque juntos, que foi muito bacana e tal. Mas a líder do bando, Selina, faleceu. E esse Bruce, esse cadáver, era amante dela e acabou enterrando a mulher lá no cemitério de Buclé, junto com o saque que eles fizeram. Todos têm direito a uma parte disso, né? Todos da gangue e tal. E eles querem isso. Beleza. Assim que você ler essa carta, você vai ativar a missão de nome Os Últimos Feitos de Selina Gang. Aceite a missão e vá até o cemitério de Buclé. Siga exatamente o caminho que eu tô fazendo, galera. Ó, um detalhe. Aqui, provavelmente vocês vão encontrar aí o restante da gangue que já tá fuçando o corpo da mulher ali, né? Isso se for a primeira vez que você estiver passando por esse lugar. No meu caso, eu já havia, né, passado por aqui. Eu tava espiando o cemitério um dia desses, meu, ai que bizarro, né? E encontrei com os caras e já matei todo mundo sem nem me dar conta do que tinha aqui. Não fuçei pra pilhar nada. Aqui no canto, olha só, nós temos um baú. É só pilhar. Vejam, temos o diagrama da espada de aço de Tussan. E não só isso, né? Dá pra pegar aí todo o saque que a gangue da Selina fez. Ao lado, existem algumas espadinhas legais também pra pegar, tá? Se você quiser, sirva-se. Pessoal, se olharmos agora os itens a criar, já é possível ver a espada de aço de Tussan e os ingredientes. Tussan e os ingredientes necessários, né? Vejam que faltam algumas coisas pra mim. Tudo sobre controle, porque aqui mesmo na cidade temos ótimos ferreiros, né? E lá a gente pode encontrar esses itens, comprar e forjar a nossa espada. Vejam só, ela é de nível superior ao meu, cara. Deu ruim. Por isso eu não consigo usá-la ainda, né? Vou ter que me esforçar um pouquinho mais ainda. Aqui, nesse save que eu tô utilizando, ela veio pra mim com até 471 de dano. E saca só os atributos. Perfura as armaduras em mais 250, tá? Mais 75% de dano bônus de acerto crítico. Mais 15% de chance de acerto crítico. Mais 15% de chance de causar incineração. E mais 15% de chance de causar sangramento. Fora isso, ela é uma espada relíquia, né? E vem aí com 3 slots pra colocarmos runas importantes que vai aumentar ainda o dano da bichinha, tá? Galera, não se atentem, beleza? Atenção. Não se prendam ao meu exemplo de dano e nem ao nível necessário aqui, tá? Porque se você tiver aí num nível mais alto, quando pegar ela, se eu não me engano, ou até quando você estiver fazendo um NG+, é claro que o dano e o nível exigido será ainda maior, tá? Podem ver o exemplo aí. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Alguns, né, podem dizer aí que aquela espada Vitz é a melhor, tá ligado? Mas honestamente eu não acho. Eu tenho como base os atributos, tá ligado? Os atributos dela são focados em magia. Já a espada de Tussan é focada no massacre, na batedeira. E é como eu gosto de jogar. Então, sei lá. Mas isso é só a minha opinião, tá bom? Galera, é isso. Tá aqui o vídeo, a localização, pra vocês irem lá, já pegarem a espada, subirem de nível, forjar, sair usando e batendo em todo mundo, beleza? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado também, né? E se sim, se por algum motivo você ainda não deixou o like aqui, velho, vai lá, é agora, é rapidinho. Deixa o seu like pra fortalecer, beleza? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, combinado? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E não se esqueça de me seguir nos comentários.